Vamos salvar a paz, vamos salvar o amor, as coisas boas da vida Eu vim pra ser feliz, eu vim pra ajudar O que me faz sorrir, o que me faz sonhar, tudo que eu sei Então levanta a mão pro céu e agradeço aquele que me deu a luz Saúde e paz, porque a gente é bicho, solto, mundo anda muito louco Tá tudo violento demais Sobrevivente na guerra, acendi uma vela e pedi Salve a paz, salve o amor, as coisas boas da vida Céu e o mar, praiação, subsexo e um do bom Deus vai pra me limpar e nada mais vai me faltar E eu prefiro evitar Abusei na minha vida passada E aprendi, também não quero contar Com a sorte a todo momento e eu tenho Então levanta a mão pro céu e agradeço aquele que me deu a luz Saúde e paz, porque a gente é bicho, solto, mundo anda muito louco Tá tudo violento demais Sobrevivente na guerra, acendi outra vela e pedi Salve a paz, salve o amor E as coisas boas da vida Céu e o mar, praiação, subsexo e um do bom Deus vai pra me limpar e nada mais vai me faltar Céu e o mar, praiação, subsexo e um do bom E as coisas boas da vida E as coisas boas da vida Céu e o mar, praiação, subsexo e um do bom Deus vai pra me limpar e nada mais vai me faltar E nada mais vai me faltar Salve a paz, salve o amor E as coisas boas da vida Salve a paz, salve o amor E as coisas boas da vida